Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. O que você consegue quando cruza o doente mental solitário com a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Liga pra polícia! O que você consegue? Pode ligar pra polícia! Você consegue a merda que eu mereço!